Gente, a Vax no gráfico diário está protagonizando aqui uma movimentação vulcânica. Depois de fazer 1, 2, 3, 4, ela pode começar uma onda 5 que vai levá-la para um patamar mínimo de 70 dólares. Ela buscaria o centro nervoso dessa congestão. Nos 6 horas, a Vax está em vias de romper uma acumulação triangularizada que vem aprisionando ela desde 5 de março, desde o dia 5 do mês 3, do mês passado. Então é muito provável que a gente agora perca a amplitude movimentacional, mesmo que ela não rompa agora, ela vai ficar espremida entre a VWAP mensal, que está em R$ 48,50, e essa LTB aqui. É muito provável que ela fique pipocando no bico de uma figura triangularizada para em algum momento explodir na nossa onda 5 em direção a 80 dólares. Mas não subestimem a Vax porque, fundamentalmente, ela é uma espécie de nova solana. A Sol explodiu por conta da quantidade de riqueza bloqueada no seu ecossistema, que está indo lá para 5 bi. E a Vax, cujo token de governança e o gás dessa grande solução de camada 1 e 0, que ela é, já que na Vax Seachain é possível interagir com outras blockchains. Olha aqui, o TVL bloqueado da Vax não para de avançar. Vocês vejam que lá no auge do inverno cripto, a Vax sofreu muito, chegou a ostentar menos de 300 milhões de dólares em TVL bloqueado. Aí deu uma agulhada e voltou para 500 e poucos milhões. Agora a gente está em 1.21 bi. Isso aqui, gente, com a chegada das CBDCs, facilmente pode explodir para 100 bi em valores líquidos bloqueados nos protocolos DeFaz rodando na rede Avalas. Não subestimem a Avax. Isso aqui vai surpreender muita gente e não vai ser por falta de aviso aqui no canal. Cada um tem que fazer a própria análise, mas tem umas oportunidades que ostentam uma obviedade em termos de valorização que não há o que discutir. A Avax é só esperar e ser feliz. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Kuzama, que é outra altcoin que está ostentando uma brutal assimetria entre a quantidade de dados e riqueza que trafegam naquele ecossistema e o valor da própria rede. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.